E termina hoje o prazo de envio do Imposto Territorial Rural de 2022. Quem não entregar a declaração está sujeito a multa de 1% sobre o valor total. Até essa quarta-feira, mais de 5 milhões 250 mil contribuintes já tinham enviado a declaração do ITR à Receita Federal, que espera receber cerca de 6 milhões até o fim do dia. Essa prestação de contas é obrigatória para todos os proprietários de imóveis rurais. E tudo pode ser feito pela internet na página da Receita. O imposto para a cota única ou primeira cota também deve ser pago até hoje.